Fala galera, começando este vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês a respeito do MVO, Máquina de Vendas Online do Matheus Borges, tá? Vou contar tudo pra vocês sobre esse curso, minha experiência com ele, como foi meus resultados através da prática desse curso, como é praticar ele e se vale a pena ou não você comprar, se esse curso é pra você ou não. Eu peço que você fique nesse vídeo até o final, porque o que eu tenho pra falar com vocês é muito valioso e eu tenho certeza que vai agregar na sua dúvida se vale a pena ou não, beleza? Beleza? Tamo junto é nós, vamos pro vídeo aí. Então galera, logo de cara eu posso provar pra vocês que eu tenho o curso comprado, eu estudo o curso, beleza? Tenho aqui o progresso, aqui tá no início porque ele atualizou muitas aulas, então galera vocês já podem ver de início que não é um curso que vai te deixar na mão, é um curso que atualiza as aulas, que tem aulas sempre atualizadas aqui, recentemente o Borges atualizou e falando no Borges, quem é o Borges, tá? Matheus Borges nada mais é um dos maiores players no marketing digital no momento, tá? Na minha opinião um dos melhores que tem porque ele é diferente, ele é fora da curva, tá? O mentor em si é a pessoa que ensina de forma muito didática, tá? Dá pra você compreender tudo que ele tá falando, mas eu recomendo na hora de vocês estudarem galera, vocês sempre tem, igual eu tenho aqui do lado, um caderno e uma caneta, tá ok? Vocês tem que anotar tudo que ele vai falar, todas as métricas, tudo que você vai estudar, que você vai estudar sobre análise do tráfego pago, você vai analisar tráfego, você vai aprender as métricas de tráfego pago pra que você consiga ter constâncias na venda. Fazer uma venda ou outra, beleza, mas se você ter continuidade, fazer muitas vendas e ter resultados, é outra coisa, tá? Eu particularmente tenho resultados galera, eu vivo disso, esse cenário, essa casa, isso aqui, eu tô morando, vivendo do marketing digital, então eu tenho propriedade pra falar porque o que eu aprendi, eu absorvi desse curso aqui e tudo que você vai ver aqui nesses resultados aqui do lado é sobre o curso Máquina de Vendas Online, eu aprendi tudo que eu sei através desse curso. Não tudo exatamente, eu tive que pesquisar outras coisas por fora também, mas o MVO é um ótimo norte pra você, é um ótimo começo pra você estar iniciando, ok? E pra fazer tráfego pago, quanto você precisa pra fazer galera? Galera, eu recomendo que você tenha um caixa pra investir, não só no curso, mas pra você investir em anúncios, ok? Basicamente, esse caixa, caso você não tenha, tem nesse módulo aqui, olha só, aqui no final tem um módulo chamado Renda Turbo, que é esse que ele tá no hamburguinho aqui, ó. Então, esse módulo aqui, galera, Renda Turbo, é um módulo onde você vai aprender a subir caixa, a ganhar um dinheiro mais rápido. Se você quiser viver disso aqui, você pode, mas eu recomendo você subir caixa, beleza? Aumentar um caixa, fazer uns 500, 600 reais pra você conseguir anunciar. E continue fazendo caixa porque você vai precisar mais na frente pra poder escalar suas vendas, tá? Escalar suas vendas nada mais é do que você duplicar, investir mais, né? Botar um outro produto pra rotar também, pra vocês conseguirem ter dois ou três produtos à venda. Eu tô com um produto só, tá ok? Só que ele tá bem escalado, ele tá vendendo bastante e eu tô conseguindo ter bastante resultado, beleza? Beleza, se você tiver dúvida, será que você vai ter resposta do suporte? Sim, galera, eles têm um suporte muito bom, mas eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês que é uma notícia muito da hora que eu tava pensando em fazer e que eu já fiz há um tempo atrás antes de perder um outro canal que eu fiz de um vídeo sobre esse MVO. O que eu faço geralmente, galera, é ajudar as pessoas através do WhatsApp que está aqui nos comentários, ok? Eu deixo aqui nos meus comentários o WhatsApp, o meu contato pra ajudar vocês se vocês quiserem. Se tiver qualquer tipo de dúvida através desse curso, se tiver uma dúvida que eu não respondi aqui nesse vídeo, vocês podem ir nos comentários aqui no meu WhatsApp que eu posso estar trocando uma ideia com você a respeito desse curso, tá ok? Sou eu mesmo, não é robô, galera, é a minha pessoa física, tá ok? Vou estar conversando com vocês, então se eu demorar pra responder é porque eu posso estar fazendo outra coisa, mas sou eu, você vai ter suas dúvidas tiradas. Se você quiser comprar o curso também, eu vou também estar deixando o link logo abaixo do meu contato, o link da compra do curso, da página de vendas oficial, tá ok? Acabei topando aqui sem querer. Galera, tudo que você vai aprender aqui é nada mais é do que os conceitos básicos do marketing digital até o avançado, até você anunciar produtos black, produtos que só os top players conseguem anunciar. Onde vocês vão encontrar esses produtos? Onde o que vocês vão precisar anunciar? Eu posso explicar pra vocês também nos comentários, nos comentários não, no meu WhatsApp, tá ok? Então, todas as suas dúvidas você pode ter tiradas lá. O curso também conta com um curso extra de Google Ads, nada mais é Google Ads é quando você anuncia para termos-chave, ou seja, máquina de vendas online é um termo-chave. Se você pesquisar agora no Google, você vai ver algumas pessoas anunciando esse mesmo curso aqui, que provavelmente aprendeu aqui, quem é que são os alunos dele e conseguiram anunciar o próprio curso dele. Mas, galera, outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte, galera. Esse curso não é voltado a vender o próprio curso, de jeito nenhum. Em nenhum momento você vai ver ele tentando fazer com que você venda o curso dele. Não tem nenhuma dessas aulas aqui, pelo menos o que eu vi, nenhuma dessas aulas aqui. Ele disse que é pra você vender o máquina de vendas online. Ele falou pra você escolher o produto que você quiser vender, tá ok? Não é nada de vender esse curso aqui. E você escolhe, tanto que eu vendo na Bripe, esse produto é na TikTok, né? Eu só faço esse vídeo pra ajudar muita gente, porque eu sei que esse vídeo tem muita busca, porque você conheceu através do anúncio e por você conhecer através de anúncio, você não tem, tipo, uma base, você quer uma resposta de alguém. Então, eu tô aqui pra fazer essa resposta. Espero muito ter te ajudado aqui nesse vídeo, galera. Se eu te ajudei, deixa o like aqui no vídeo pra ajudar, pra divulgar pra mais pessoas, tá ok? Muito obrigado você que ficou até aqui. Eu espero muito, muito mesmo ter te ajudado. Vai nos comentários, acessa o WhatsApp, me chama lá ou faz a compra direta e depois me chama lá também pra gente trocar uma ideia, beleza? Eu espero muito ter te ajudado. Muito obrigado e fui!